Bom, ultimamente a internet andava meio parada, né? Não tinha muitas polêmicas, não tinha muito drama, mas isso mudou muito essa semana. Tipo, não só com esse caso do MC Gui, mas também tem o caso do Forlan, que eu ainda não comentei nada, mas eu pretendo fazer vídeo sobre. Mas pra hoje eu quero comentar um pouco sobre esse caso mais recente, que é o do MC Gui. Vamos lá, eu sei que eu tô um pouquinho atrasado, mas sendo um canal de opinião, eu gostaria de expressar um pouco o que eu tô sentindo sobre todo esse caso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, primeiramente, pra você que não tá ligado no que tá acontecendo, caso você viva em uma caverna subterrânea. O cantor de funk MC Gui, tava de férias lá na Disney e tal. Ele tava em um ônibus, eu acho que era um ônibus, uma espécie de ônibus. Pode ser um bondinho, ou talvez no metrô, eu não sei. Mas ele gravou um stories, onde ele filmou uma garotinha lá e começou a dar risada, começou a caçoar da aparência dela. Essa menina, ela aparentemente tinha câncer, ela tava vestindo uma peruquinha e um vestido rosa. Bom, eu vou deixar esse vídeo, que é de uma escrotidão absurda. Eu vou deixar rodar aí pra vocês verem. E depois eu volto aqui. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menina, mano. Para de dar, caralho. Eu também matava. Gente. Muito fofa ela, né? Meu Deus. Mas é claro, né? Mas é claro que o babacão ali ficou rindo e caçoando da cara dela. Tem outras risadas também ao fundo, então se você prestar atenção você vai ver que não é só ele caçoando da menina. É tipo um grupinho que tá ali com ele. Bom, depois disso acontecer, muita gente ficou revoltada, obviamente. Muita gente ficou puta da cara. Com razão, né, cara? Porque isso é uma atitude de uma pessoa ignorante e babaca, mano. E depois, né, da internet cair em cima e de tudo acontecer, ele obviamente fez o quê? Um vídeo se explicando. Que repercutiu de uma forma injusta. De uma forma que, infelizmente, eu não tive como me pronunciar com respostas, não só para os internautas. Dizendo que eu tava fazendo bullying com uma criança que estava no trem. Bom, eu vou explicar um pouco pra quem não sabe. Eu tô em Orlando, um trem que pega do estacionamento, nós estacionamos o carro, até o parque. E nesse trem eu encontrei várias pessoas e, principalmente, essa família que estavam fantasiados para curtir o Halloween do Magic Kingdom. Eles estavam como personagens do Monstros S.A., que é um filme muito famoso que eu assisti na minha infância e já assisti diversas vezes. E eu achei aquilo incrível. Eu achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar. E naquilo eu acabei meio que fiz um vídeo. E eu primeiro vi o cabelo da mãe da menina que participou do vídeo, onde eu filmei a família inteira e postei nos meus stories. Onde tava com o cabelo igual de uma das personagens e a menina também. A todo momento eles estavam da forma que eu mostrei no vídeo. Não foi algo que eu filmei ou que eles viram e se sentiram constrangidos. Ele tenta toda hora se explicar. Ele fala que, ah não, é que eu achei ela parecida com a Boo lá do Monstros S.A. Ah, não tive a intenção de caçoar dela. Mas primeiramente, cara, primeiramente, se você prestar atenção na cara da menina nesse vídeo. Você vai ver que ela tá com uma cara tipo, meu Deus, parem, eu não tô gostando. Por favor, parem. Mas não, né, o cara tem que ficar lá, ah, 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 que engraçado. Meu Deus, cara, tem um pouco de bom senso na sua cabeça, mano. É, dava pra ver que ela não tava gostando do que você tava fazendo, pelo amor de Deus, mano. Depois desse vídeo ele viu que a merda ia ficar bem feia pro lado dele. Então ele decidiu gravar um vídeo realmente se desculpando e tal. E decidi fazer isso nos meus stories, pedindo a todos os seguidores, pessoas que tão acompanhando toda essa repercussão de forma errada. Eu fiz uma nota de esclarecimento, mas aqui eu gostaria de pedir um pouco mais de respeito. E assim que todos assistiram, todos os vídeos, todas as notas de esclarecimento, eu postei realmente o que aconteceu e, cara, eu não sou uma pessoa de má índole, eu tenho família. Peço desculpa a todos os envolvidos. Me redimo se errei de alguma forma, mas só Deus sabe do meu interior, do meu coração e toda a minha família. E, mais uma vez, desculpa a todos. Mas, cara, a verdade é que não adianta mais o que ele falar, não adianta mais ele tentar se desculpar. Porque, basicamente, o erro já foi cometido e foi um erro sério. Foi uma atitude de bully, literalmente foi uma atitude de bully, tá ligado? Aqueles caras lá da quinta ou sexta série que, sei lá, eles ficam pegando os caras lá e zoando. Foi uma atitude assim, mano. Muita gente também se pronunciou sobre esse caso, tipo o Felipe Castanhari. A polêmica do dia é MC Gui, né? MC Gui. E eu tenho algo pra falar que eu guardo dentro de mim faz alguns bons anos e eu queria falar agora pra aproveitar a oportunidade, tá bom? Primeiro, o que que está acontecendo? O MC Gui fez um stories tirando sarro de uma menininha, não sei a idade, parecia ter uns 9, 10 anos de idade. Ele estava num ônibus indo pra algum parque da Disney, a menininha vestida de bull, e ele tirou sarro dela pela aparência física dela. O mais triste dessa situação é, pra quem viu esses stories, é viver a cara de desespero da menininha. E aí eu falei, nossa, que cara escroto. Fica aí minha mensagem pro MC Gui. Melhore, tá? Você é tóxico demais, brother. E eu concordo com o Felipe Castanhari, mano. Você, você é tóxico, MC Gui. Você, você é muito tóxico. Sai. Bom, mas pelo menos todo esse ato escroto, ele teve uma represália legal, né? A internet caiu matando em cima dele com toda razão. Todo rage que ele recebeu foi merecido, na minha opinião. Isso foi de um ato escroto, de um ato babaca. Que várias gravadoras já cancelaram o contrato com ele. Vários shows também foram cancelados. Então, ele sentiu na pele o que ele fez. E isso, cara. Você paga pelos seus atos. Essa foi a sua consequência. E eu espero que você, depois disso, melhore como pessoa. Como ser humano. E seja um pouquinho menos babaca. Mas só se for possível. E outra atitude que eu achei bem bonita da parte da internet em si. Foi subir uma hashtag. Onde, basicamente, pediram pra Julie. Se eu não me engano, era o nome da garota. Passar um dia inteiro na Disney lá, com uma programação especial e tal. Isso me deixou bem feliz, porque mostrou pra mim que ainda o ser humano tem um lado legal. Tem um lado bom. Tem um lado que se importa com as pessoas. Não é só ganância, egoísmo e tal. É isso, mano. É isso. Eu gostei dessa atitude da galera. Mas, no mais, eu acho que era isso. Toda a minha opinião sobre o caso. Tudo que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí. Pra dar um suporte bacana pro canal. De se inscrever também, se for possível. E de compartilhar. Valeu? Mas, é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.